O Super Agente tem uma missão especial! Vamos desvendar o mistério! E nós estamos aqui para ajudá-los nessa missão! Legal! Vamos abrir essa pop junto? Nenhum trabalho é difícil quando é feito em equipe! Isso tudo apenas faz parte do trabalho de um Super Agente secreto! Olá Agente Pensionauta! Pensionauta! Aqui na Discovery Kids!